Are you broke this one bro? Eu meti essa baby a sentar quando eu posso Fugi cá baby fui ver umas paisagens novas Tu não estás a ver como é que eu estou a viver agora Tudo o que eu estou a fazer agora é contar notas Eu estou mesmo a ver como é Esses motherfuckers não tem um bom sué Tu nunca fazes tudo no meu pé Sempre mais pano e eu não sei o que é O Lala eu vou te dar um filho mulato Pouco blá blá vamos trocar de contato Sem sentido mas contigo uso o meu tato Muita tecnologia mas prefiro o contato Fida de empresário nem sequer uso fato Guardo os argumentos sou maluco de fato Mulher e dinheiro o meu maior ponto fraco Tenho um L e tenho um V bordado no meu casaco Porta automático Cientista ou fã é matemático Coração que faz lembrar o Ártico Para da caixa sou um pensador lunático Tua forma de mexer eu sou fanático Cuidado assim tu vais deixar mais matico Não deixes que interfira Cobras e mentiras Discutir na cama é bem mais prático Na capital ao fazer capital Sou o maior ídolo do teu domatual Estou paralelo ao internacional Papo reto deixo os rapes na diagonal Imortal Fluid legal Várias mofocas mas é tudo igual Podes me chamar de antissocial Eu estou com ela no corzeiro Faz o faça o faça o faça o faça o faça o faça Oh la 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 Esse mafocas não tem um bom sué Oh la 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 Tu nunca faz ter no meu pé Oh la 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 Sempre mais money eu não sei que tá quiet Oh la 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 Humor 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 Ero Humor Humor Olá, o meu nome é Paz, e a partir de hoje venho trazer-vos algumas dicas de como lidar ou sair de situações de desconforto social. E sendo eu um inadaptado por natureza, vou transmitir-vos todo o meu conhecimento acerca de como agir nessas situações. Este é o manual do Antisocial.